Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de articulação institucional da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas aos requerimentos nº 1.209, 1.210 e 1.211, barra 2019. Passe-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento desta comissão, em que os deputados que subscrevem requerem sejam informados ao presidente desta Casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao segundo quadrimestre de 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Do secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Administração Pública, Execução Orçamentária, monitoramento dos desdobramentos das propostas de ação legislativa, resultantes do processo de discussão participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, 2016-2019, para o exercício 2019, notadamente a execução de emendas ao plano. Do secretário de Estado e Governo, Administração Pública, Controle Social da Administração Pública, detalhamento sobre a previsão de gestão e funcionamento dos conselhos de políticas públicas já instituídos e dos mecanismos de governança previstos no artigo 6º da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Ainda sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, que requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater as consequências das queimadas da Amazônia no semiáreo do Mineiro. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Ainda, de autoria do deputado doutor Jean Freire, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater as consequências das queimadas da Amazônia no semiárido mineiro. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Também de autoria do deputado doutor Jean Freire, requerimento de comissão número 4053, barra 2019, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o sistema de tratamento de esgoto do Vale Jequitinhonha. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 3.607, barra 2019, de autoria do deputado doutor Jean Freire, requer, seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que anexe a ação número 509109553, 2019.8.13.0024, que tramita na terceira vara dos feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo Horizonte, as notas taquigráficas da 15ª reunião extraordinária dessa comissão, ocorrida em 8 de agosto de 2019, e o documento anexo, que se refere à resposta da BH Trans ao ofício 847, barra 2018, e ao requerimento número 10.973, barra 2018, que pediu informações consubstanciadas em estudos técnicos e jurídicos que embasaram a extinção de postos de trabalho dos cobradores de ônibus no transporte coletivo municipal. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão número 3615, barra 2019, do deputado doutor Jean Freire, requer, seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho em Belo Horizonte, pedido de providências para intervir junto ao Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belo Horizonte, ao Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros Metropolitano, ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Betim, Sindicato dos Transportadores em Transportes Rodoviários de Contagem, Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte e região, para que, a partir do fim do período de validade da Convenção 2017-2019, em setembro de 2019, utilizada como justificativa para a retirada dos cobradores nas linhas de transporte coletivo de passageiros por ônibus, em resposta ao requerimento número 11.057, barra 2018, haja o retorno imediato dos cobradores, sem aumento da tarifa, uma vez que esta já foi calculada anteriormente com a presença desse agente, e tendo em vista os relatos de exercício de dupla função por parte dos motoristas em função da ausência dos cobradores. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. De autoria também do deputado doutor Jean Freire, requerimento em comissão número 3.608, que requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a empresa de construções, obras, serviços, projetos, transporte e trânsito de Betim, pedido de providências para que, a partir do fim do período de validade da Convenção 2017-2019, em setembro de 2019, utilizada como justificativa para a retirada dos cobradores nas linhas de transporte coletivo de passageiros por ônibus, em resposta ao requerimento número 11.057, barra 2018, retorne imediatamente com cobradores, sem aumento da tarifa, uma vez que esta já foi calculada anteriormente com a presença desse agente. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Por fim, requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, requerimento número 3.609, barra 2019, que requer, seja encaminhada a empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, pedido de providências para reveja a orientação dada às empresas de transporte coletivo de passageiros de Belo Horizonte, conforme mencionado na resposta desse órgão, ao ofício 847, barra 2018, e ao requerimento número 10.973, barra 2018, liberando os ônibus para operar sem o agente de bordo, o cobrador, nos finais de semana, uma vez que a lei número 10.526, de 3 de setembro de 2012, estabelece a exceção para operar sem o agente de bordo, apenas nos horários noturnos, domingos e feriados, e não compete a esse órgão dar orientações em desacordo com a lei. Requer ainda providência para o retorno imediato dos cobradores nas operações dos ônibus, em dias e horários não previstos, como exceção na lei. Em votação, requerimentos. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a participação dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.